Vou congelar isto durante um bocadinho e vou fazer Erasmus. O que é que te passou por essa carcinha? Olha, eu licenciei-me em Psicologia, agora estou a terminar o meu mestrado e nessa altura eu fui para o meu terceiro ano e fui de Erasmus no primeiro semestre. O Erasmus sempre foi uma coisa que eu quis fazer, porque até a minha mãe sempre me apoiou e sempre disse que eu devia fazer e sempre foi algo muito presente na minha vida. E entretanto eu estava no Amor Maior, foi um projeto muito bom, muito gratificante, mas também muito cansativo, porque foi muito intenso toda a história, principalmente a história da minha família e da minha personagem, era toda muito intensa, muito dramática, muito vivida a 200% e eu precisava de uma experiência que me fosse abstrair. E eu candidatei, entrei e assim que eu vejo que a minha faculdade e o sítio que eu fui, que eu fui para a Hungria, para PECS, que é a cidade universitária da Hungria, fiquei maluca porque era o sítio que eu mais queria ir e liguei logo para a minha agente. E a minha agente vira-se e diz assim Uau, passaste, oh meu Deus, agora é a parte que eu me preocupo. Quanto tempo é que vai? Pronto, eu fui em agosto, porque eu quis, o Ano Mai Tive só começava bem sempre, eu fui em agosto e voltei em fevereiro. Efetivamente eu sei que perdi a propostas de trabalho, claro que sim, e eu ainda por cima, como tu disseste, eu estava mesmo no meu auge, a novela teve um grande sucesso, portanto todos nós tivemos um boom muito grande. Mas eu senti que ou era naquele momento que eu ia, ou não era. E mesmo olhando para trás, eu não me arrependo nem um bocadinho. E faria coisas, eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de me atirar de cabeça peças e peças de experiências malucas. E não vou deixar de o fazer, tanto que depois quando eu voltei, tive ali um breakdown muito grande, porque não estava a conseguir ter trabalho, porque é normal, tu sais e entram outras pessoas, que na altura ganham o boom que tu já tiveste, e é natural nós termos este tipo de momento na nossa vida. Mas pronto, depois acabei por conseguir fazer, fiz um casting para uma série que ainda não estudiou, que era A Terra Nova, e consegui, e fiz, e a partir daí, felizmente, é como tu disseste, o problema não é entrar, o problema é quando tu sais, voltares a entrar e manteres-te. Manteres-te não é o problema. Portanto, pronto, foi complicado, mas foi mesmo algo que eu não troco mesmo por nada, e aconselho a toda a gente, quem quiser, quem tiver oportunidade, ir para fora. São essas experiências, e eu digo-te uma coisa, se eu não tivesse ido, erasmo se eu não estava tão bem no meu inglês como estou agora. E não é só isso, eu acho que, e tu, ainda para mais estudaste psicologia, eu também tive psicologia na escola de teatro, acho que é uma disciplina, acho que é uma área muito interessante e precisa também na nossa área, porque a psicologia está diretamente relacionada com a nossa área. O facto de ir para fora e teres novas experiências também te enriquece, não só enquanto pessoa, mas enquanto atriz, porque acabas por ter mais vivências, e outras vivências, para poder depois expor isso e utilizar isso nas mais diferentes personagens. Foi da mesma forma, quando eu fui para o Brasil, enriqueci o meu brasileiro, não é? Mas foi, enriqueci o... Fala-se nem quem é, quase. Sou um grande aldrabão, sou um grande aldrabão. E pronto, enriqueci enquanto ator, também estive lá a estudar televisão e cinema, mas enriqueci enquanto pessoa e isso trouxe-me mais valias enquanto ator. Uma das coisas que eu batalho sempre, e eu sei que tu és dessa opinião, é que, e aliás, há muitos atores e atrizes da nossa praça que são psicólogos ao mesmo tempo, que são atores. Para ti, qual é que é, assim, as mais evidentes... As qualidades mais evidentes que uma pessoa, ao estudar psicologia, consegue trazer para a nossa área? Eu acho que é a inteligência emocional, e sabermos separar o lado emocional do lado racional. E eu, quando olho para um texto, para mim é muito fácil, e eu olho primeiro para o que eu estou a sentir, para o que eu senti antes, para o que eu tenho de sentir agora, que me vai levar a sentir coisas futuras. Eu acho que a inteligência emocional é algo muito importante para um ator, e sabermos separar-nos do nosso mundo pessoal, isso eu acho que é mesmo o mais importante, é não nos deixarmos levar pelo mundo do personagem, não nos deixarmos confundidos e sabermos separar. Porque às vezes é muito difícil, e tu sabes, às vezes há dias em que nós temos de ter cenas muito, muito intensas, muito dramáticas, e às vezes, se calhar, há dias que tu já não consegues parar, e estás só cansado, e só queres é chorar por ti, e já estás mesmo reventado. E isso às vezes acontece. O que a psicologia me trouxe de bom é saber olhar para um personagem, não só o que estás carrapachado no texto, ou o que o perfil diz, e saber ver para além disso. Criar o que ele sente, criar hábitos, criar tudo o que está à volta que nós seres humanos e pessoas normais temos, mas que, se calhar, não é tão óbvio, e requer muita prática, e requer muito de nós, muito tempo nosso, investido para essas determinadas coisas. E acho que a psicologia, sem dúvida que é uma área que devia ser muito mais apurada, para nós atores, e para curso de representação. Acho mesmo que em Portugal ainda é um bocadinho desvalorizada. Na área da representação, atenção, porque agora com isto do coronavírus e da quarentena, eu acho que a psicologia vai ganhar um boom, assim, acho que toda a gente vai precisar de um psicólogo a seguir. Acho que a psicologia vai ser mesmo uma profissão do futuro, uma das. Mas acho que na área da representação, e para nós atores, eu acho que é mesmo muito importante sabermos fazer essa distinção, e apurarmos muito esse nosso lado, porque é mesmo muito importante. As pessoas não têm a mesma noção da importância que isso tem. Olha, acabou de me acontecer uma coisa, em que só para te demonstrar que eu consigo separar muito bem o emocional do racional, acabou de me acontecer uma coisa, neste preciso momento, enquanto estavas a falar, que me irrita bastante. E eu consegui manter a calma, portanto, o meu lado racional conseguiu sobrepor-se ao meu lado emocional. Eu vou-te mostrar o que é que acabou de se passar. Estás a ver quando isto se solta do chinelo? Estás a ver? Isto acabou de me acontecer. Claro, claro. Então, da cintura para baixo, é todo um outro mundo. É todo um outro mundo. Não, eu vou-te explicar. É que eu tenho uma piscina aqui, volta e meia vou molhar o pezinho, quando fico com calor, não é? Portanto, ando sempre de chinelo no pé. E foi um dos vícios que eu também ganhei no Brasil, porque eles andam sempre de chinelos nos pés e realmente não há coisa mais confortável. Mas pronto, isto só para te demonstrar, consegui manter a calma e a racionalidade quando me aconteceu uma coisa que, finalmente, me irritou bastante. Mas pronto, já arranjei o chinelo. Está tudo fofo. Eu acho que já conseguiste aprender alguma coisa deste momento, desta chamada. Relaxaste-me com a tua psicologia. Que bom. Isso é bom. Há uma coisa que eu gostava de te perguntar, Sara Matos, que é o seguinte. Porquê é que as pessoas te confundem com a Catarina Rebelo? Confundem-me com a Sara Matos? Pronto, a Sara Matos confundem-me comigo? A sério? Não há várias pessoas que te chamam também Sara Matos? Nunca te chamaram Sara Matos? Imagina. Não. Não, porque de todo o que eu tenho a categoria dela, não é? Ela já tem um boom gigante, mas... Mas é sério. Eu, por acaso, não me acho parecida com a Sara. Eu gosto muito dela mesmo. É tivinha maninha, desde o Amor Maior. Era isso que eu ia dizer. Depois dessa novela, se calhar... Se calhar começaram a confundir mais, porque vocês faziam de irmãs, faziam muitas cenas juntas e não sei o quê. Choravam imenso as duas juntas. E, portanto, se calhar confundiam-vos por aí, não sei. Porque eu, assim... Claro que giro. Eu não acho muito... Para mim é um grande rio, porque eu acho que são muito parecidas. Eu não... Achas que somos parecidas? Não. Não, acho que não são assim tão parecidas. Podem fazer de irmãs, são morenas e tal. Tem dois olhos, uma boca, um nariz também. E, pronto, nisso são parecidas. As orlinhas. Mas, sabe-se que quando fiz o Mar Salgado, disseram-me que eu e a Joana Santos somos muito parecidas. A Joana Santos fazia a minha mãe. Sim. Então era... E coincidia muito bem. E isso eu percebo. Porque eu percebo onde possam vir parecidas comigo e com a Joana. Mas com a Sara, por acaso, não percebo. É por termos morenas. Acho que... Acho que vocês fazem o típico perfil da mulher portuguesa. Não é o perfil daquela mulher portuguesa de bigode e não sei o quê, que as pessoas ainda acham que é o perfil da mulher portuguesa, do antigo. Mas não, é o perfil da mulher portuguesa, morena, bonitas... Sabe-se que eu, no outro dia, tive a conversa com a minha mãe sobre as nossas descendências, mas por família. E do lado da minha mãe eu tenho descendência. A minha mãe é do norte, Espinho, do Porto. Portanto, o lado da minha mãe é de lá e o lado do meu pai é as zonas do Algarve e Caldas da Rainha. Então tu é de norte a sul. Tu és uma esparrata neste país. Eu ainda tenho descendência espanhola, porque o lado dos meus avós maternos eram espanhóis, da zona da Galiza, acho eu, Andaluzia, não sei bem. Acho que é Galiza, Galiza. Depois, tenho Angolana, tenho... E tenho outra que eu estranhei muito. Ah, Italiana. Italiana? É vero, tchau. Ah, é... É vero. Por acaso, olha, adoro Itália, mas não tenho qualquer tipo de descendência italiana. Também tenho vários tipos de descendência francesa, aliás. Brasileira? Não tenho, acho eu. Acho eu. Acho que o meu avô tinha uma amiga brasileira, mas não chegou a ser da minha família. Estou a gozar, não faço ideia. Mas não, tenho ascendência francesa, espanhola também e portuguesa. Acho que é isso. Que eu saiba. Que eu saiba. Acho que não tenho mais do que isso. Ora, às vezes tu não sabes. Pois, lá está. Por isso é que eu estava a dizer, meu avô teve uma amiga brasileira. Ah, eu acho que eu tenho uma ascendência africana qualquer. A minha mãe é que sabe dizer bem isto. Sim, porque eu tive uma avó que acho que era angolana ou cabo-verdiana, não sei. Mas é qualquer coisa assim. Tem que haver alguma explicação para o meu corpo, não é? Tem que vir de algum lado. Enfim, olha, uma coisa que eu sei que tu adoras fazer, porque também já falámos muito sobre isso, e queria-te perguntar, porque acredito que este ano não se possa passar, ou se se passar vai ser de uma forma muito diferente àquilo que costuma acontecer, que são os campos de férias que tu costumas fazer com os teus meninos, como tu chamas. Que, pronto, é uma coisa que, para além de estares a ajudar, é uma coisa que também te enriquece imenso e que adoras fazer e envolves-te imenso nessa causa. Como é que vai acontecer este ano? Vai haver campos de férias? Não vai haver campos de férias? Olha, imagina, eu, pronto, eu, como tu dizes, eu faço parte de uma associação que é o Paz, que fazemos campos de férias, dos seis aos das sete, faço parte da direção, mesmo, da associação, e essa está a ser a nossa luta este verão, porque, efetivamente, nós trabalhamos é com ajuntamentos e com aglomerados de pessoas, e ainda por cima, nós temos de ver isto de dois lados, ou os pais, efetivamente, querem deixar os filhos em algum sítio para poderem ter o seu tempo, porque calculo que depois isto também é muito, às vezes, nós todos precisamos do nosso tempo para descansar, mas não vão querer muito aglomerados de pessoas, e nós fizemos, há pouco tempo, dois campos de férias online, é o Brincar em Casa, nós estamos sempre a tentar desenvolver coisas, a ser criativos, não paramos, porque, efetivamente, se nós deixarmos consumir com isto, nós não evoluímos. Então, nós quisemos fazer duas edições, quisemos fazer duas edições do Brincar em Casa, fizemos workshops de dança, workshops de artes plásticas, culinária, um campo de férias online, no Zoom, e que foi muito bom, tivemos muitos minutos a fazerem, inclusive é com os pais, que foi muito bom, e acho que foi uma iniciativa boa, acho que ninguém teve essa ideia, e nós quisemos investir, quisemos aproveitar, e quem sabe se isto não terá de ser o nosso ritmo do próximo verão, deste verão que aí vem, porque, efetivamente, as escolas já cancelaram todas, o que é normal, porque ninguém agora quer se vão apanhar ou não, mas estamos a pensar, a tentar, com todas as medidas de segurança possíveis, e distanciamentos, e máscaras, e tudo o que seja possível, para a execução do mesmo, estamos a ver opções, e estamos a trabalhar nisso, não podemos fazer mais nada. E aí